O que é o Armazém Pobre? Em poucos meses, em pouco tempo, uma adaptação provisória, que, aliás, continua até hoje. É exatamente essa. Parece que eu estou vendo a Eva Vilma, Geraldo Matheus, o Rogê, com o martelo na mão, pregando. Isso era tudo de madeira. Se é de alvenaria, foi feito agora, recentemente. Eram arquibancadas de madeira, feitas desse jeitinho. Apenas os bancos não eram separadinhos para cada bunda sentar no lugar. Era um estofado corrido. A vantagem do estofado corrido é que a gente pode sempre apertar para caber mais um. Então, vocês não imaginam a alegria que a gente teve quando a gente pôde inaugurar esse teatro no dia do meu aniversário, em 1955. Foi realmente uma coisa emocionante que... A simples lembrança disso já me deixa profundamente emocionado. São poucas as pessoas que têm a felicidade de ver... São poucas as pessoas que têm a felicidade de ver o aniversário, lembrar de um aniversário 50 anos atrás, com tanta gente recordando. Bom, mas o que a gente inaugurava naquele momento era um movimento. Era um grupo que tinha uma ideia na cabeça. Era um grupo que queria ajudar o Brasil de todas as maneiras possíveis. Nós tínhamos certeza que esse teatro de 144 lugares era pequeno para conter toda a nossa ambição, todos os nossos sonhos. Inicialmente, quando a gente formou este teatro, a ideia era econômica. Era de conseguir com os nossos parcos recursos fazer isto funcionar. Fazer funcionar a nossa ambição, fazer o nosso desejo de fazer teatro acontecer. Depois, com a experiência que fomos adquirindo, percebemos que o que a gente estava fazendo era mais importante ainda, porque este estilo de teatro é fundamental para se desenvolver muita coisa, principalmente em uma dramaturgia, principalmente em uma relação ator-espectador diferente daquela que tradicionalmente é colocada em vigor. Então, aqui, por exemplo, a gente sentiu que essa proximidade, essa respiração que a gente sente uns dos outros era a própria razão de ser do nosso teatro. Era a própria razão de ser desse estilo novo que se estava estabelecendo. Não era apenas uma questão de economia. Era muito mais. Era uma responsabilidade muito maior que nascia e que se desenvolvia aqui dentro. Então, pouco a pouco, a gente foi achando que aquela, essa pequena descoberta, vamos dizer, propiciava ao ator muito mais aprofundamento, muito mais responsabilidade, porque os fundamentos que ele necessita para conhecer os seus personagens, a análise que ele tem que fazer do seu personagem, do texto que lhe cabe, é muito maior do que no palco normal. No palco normal existe sempre a irresponsabilidade da distância, a irresponsabilidade dos bastidores, da coxia, do ponto. Enfim, mil recursos que, neste espaço, o ator não tem. Neste espaço, ele só conta com a sua criatividade, com a sua emoção, com a sua capacidade de transmitir uma ideia. E pelo fato de haver, assim, um teatro despojado sendo praticado, verificamos também que as ideias que o autor queria transmitir através do seu texto eram, de maneira muito mais profunda, transmitidas neste estilo aqui que vocês estão praticando agora. A Companhia de Teatro Livre vai sentir muito, muito, muito isso, eu suponho, nesse próximo espetáculo que vocês vão fazer, porque vocês vão, por exemplo, montar uma peça que é de um teatro que se pode dizer o quê? Que é expressionista, de repente, e vai fazer um teatro intimista como este, que requer outros recursos do ator, diferentes daquela projeção que seria necessária no outro gênero. Então, eu acredito que este despojamento vai dar ao Danton, que vocês estão fazendo, uma importância muito maior.